E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais novidades de Free Fire que não param de chegar, cara. Eu acho que até o dia 8 de maio vai ser uma novidade atrás da outra, porque tá sendo publicado em vários Facebooks da Garena. Existem vários, né? Facebook da Garena da Indonésia, Facebook da Garena da Tailândia, da Europa, do Brasil, né? E tá sendo publicado as imagens aí a respeito da nova área do mapa, isso também sobre a nova atualização que vai ter, beleza? Vocês podem ver aí nessa imagem, que foi bastante divulgada ontem, né? Nos vários canais aí divulgando, que há essa área em azul ali destacada. Isso aí, se eu não me engano, eu acho que o Snatch falou sobre isso e eu acho que um outro canal também falou sobre essa área azul, né? Falou assim, ah, aliás, o canal do Furious que falou, o Furious falou sobre essa área azul. Ele falou assim, bem, essa área azul aqui, será que é uma habilidade da personagem e tal? Ou da skin? Não, galera. Então hoje, hoje, dia 2 de maio, foi publicado ali pela parte da manhã em vários Instagram, Facebook da Garena. É sobre essa área azul. O que que seria? Essa área azul, galera, como você tá vendo aí na imagem, essa nova imagem aí, ó, tá inscrita em outro idioma. Mas dá de ter uma ideia que essa área, por exemplo, tá situada lá em Busaia, que é um novo local, uma nova parte do mapa que vai ser atualizada e que vai aparecer aí, tá? Então, nessa parte aí, tem um texto deles que fala o seguinte, Oi, sobreviventes, há uma zona azul no mapa. O que é isso na zona azul? Adivinhe, tá? Aí a outra postagem, já em um outro Facebook, que mostra essa outra imagem aí, já mostra, já fala, já tem um texto diferente, que fala, em breve, Hot Zone, ou seja, zona quente. Zona quente são zonas em azul que aparecerão no começo do mapa. Uma zona quente mostra o local onde existem muitos itens de boa qualidade que podem ser encontrados. Estas zonas quentes irão tentá-lo? Ou você vai jogar da forma mais segura? Fica ligado para mais atualizações na página oficial do Free Fire. Esse era o texto que tava escrito ali, junto com essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, e o Free Fire Mania divulgou essa outra imagem, tá? Claro que ele fez umas alterações aqui, mas essa aqui é a imagem original do Facebook da Garena tailandesa, que mostra aí que existe tudo no máximo, né? Grossa, AWM, Mochila 3, Colete 4, Capacete 3, A249, né? Que é aquela metralhadora de 100 balas. Tudo isso você vai encontrar na área azul. Então, essa área azul vai ser muito tentada, igual eles falam ali no texto, né? Vai ser uma área onde várias pessoas vão querer cair lá para pegar logo melhor. Mas aí você pode cair fora e pelo seguro, né? Tentar lutear do outro jeito, de um jeito mais seguro, e não correr o risco de já cair lá e já ter alguém te esperando e te matar. O que você achou disso? Você concorda? Você acha bacana? Você não gostou? Comenta aqui embaixo e, é claro, compartilha esse vídeo aí com seus amigos para eles ficarem sabendo aí dessas novidades que vai acontecer do dia 8 para o dia 9 de maio na atualização do Free Fire, beleza? Galera, um detalhe. O YouTube me trollou no último vídeo, pessoal, porque não mandou notificação para a galera. Então, veja se você está inscrito e ativa o sininho novamente aí para ter certeza que você vai receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!